Essas tintas pretas ó, é complicado isso mano. Isso aqui quando chove fica liso igual um sabão. Ó, olha aí ó. Tudo isso aqui pintado ó, faixa branca pintada. É nóis cachorro. Salve pro parceirão. Salve pro Johnny. E aí parceirão, é nóis. Você tá piscando e já sabe, tá o quê? Falou pra você também mano, pra nós todos. É tiozão, o parceirão aí. Tem gente boa pra caramba. É nóis. Roda a vinheta aí tio. Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver. Tá rápido, então você tá piscando e já sabe irmão, tá gravando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vanda, vanda. Vanda, vanda. 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 Vanda, feel the thunder. Aham, coloco, chamou Barbeirá de Poço de Caldas, pra você dar uma olhada lá. Viu só? Quase um acidente, tiozão. Ha, o um não parou, o outro avançou. É, ninjinha, tiozão. Ha, ferrando tudo. Tem que parar aí, ó. É, tiozão. Não para não, né? Se fosse uma carreta. Se fosse uma carreta. Se fosse uma carreta. Esse cara de novo, velho. Esse cara uma vez me fechou no corredor. Agora ele já tá aí de novo. Pelo amor de Deus, tio. E olha que anda de moto, hein? Olha, o que que é isso? Ele tá parando no meio da rua aí, ó. Oh! Tá parando no meio da rua por quê? Ah, tá de brincadeira, tio. XJ, mano. De baú e do caramba, tio. É. passou um outro filmador ali com o capacete do do atleta e aí tá nós gente você faz isso tudo para parar na frente depois tiozão tá é tiozão meu adesivo no capacete mano eu nem conheço o cara tio o salve para você maninha é nóis para aí tio para aí tio tem que parar aí tio vai invadir um para aí depois derruba o barbeirão na esposa de carro vai ficar ruim para você porque eu meto na justiça tiozão e ligar seta em cima da hora né você liga seta em cima da hora você liga seta você liga com antecedência ligar a seta aí tiozão mas não são adivinha não tem que ligar a seta e aí o louco tio tá rolando agora você vai vir para cá o louco irmão vai para lá e vem para cá e vai vai entrando na frente assim mesmo tio tá complicado aí irmão se fosse uma carreta sem entrar na frente tiozão vai retornado manda ver se não jogou o traque de ferro tu não tem finge né que vai ser tudo cheio e que renda do carro manda o carro dáопрослично e ai e se liga ganhar para fazer hands aqui no carro vai ficar e vai lá shitty governor ohne ma acho que é isso eu fiz aqui né ele Ele vai entrar aí, ó. Ali pra quem vai entrar é permitido, não precisa ficar no farol não. Aí o tiozão ia direto e ia ficar parado. Aí o outro fica buzinando atrás. Vai tio, sai, sai, sai que eu vou passar, tiozão. Você pensa que é só motoqueiro que não tem paciência, irmão? O motorista também não tem não, tio. É, irmão. E aí, ele cometeu uma infração de trânsito? Ele tava parado, mas pra direita a passagem é livre. Ele tava parado no farol, e aí? Sei lá, mano. Tem coisas que a gente nem entende. Eu nem lembro dessa parte do livrinho. Mas ficou registrado aí esse flagrante. Sem problema, tiozão. É nóis. Pedir desculpa tá certo. Comer uma faixa, mas pedir desculpa. É, errar ou não? Errar é humano. Todo mundo erra. Agora pedir desculpa só pros humildes. Ô, tiozão. Valeu, obrigado. Obrigado aí, viu? Tá vendo o que que é motorista consciente, tio? Ha! É, tiozão. O cara sabe da nossa dificuldade. Ele tá ali dentro, com ar-condicionado. Carrão da hora, né, meu? Falou, cara, deixa eu abrir pra esse cara aí, mano. Que ele deve tá na correria. E eu tô de boa. Tá vendo como é que é? Você tá vendo qual é a diferença? Entre... Um cara consciente. E os outros que não tem consciência. Que só quer te atrasar ao lado. É essa, tio. Essa é a diferença. Uai, tá louco, tio? Tem medo de você. O cara vai entrando, tem que parar, tio. Obrigado, valeu. É nóis. Enquanto um tem consciência, o outro não tem nada. O tiozão já vai atravessando, olhando pro chão. Isso, fica no celular, minha. Fica no celular que você vai matar um, tio. É, tiozão, quando for atravessar a rua, fica ligado, tio. Olha pro lado, olha pro outro, pra ver se não vem carro, se não vem moto. Porque o bagulho é doido, tio. Não vai atravessando sem olhar, não, irmão. Opa, 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 você tem que parar aí. Tem um paro lá atrás, hein, tio. Tá no mundo da lua, né, tio? Presta atenção, rapaz. Presta atenção, o que você tá fazendo. O cara tá ligado no WhatsApp e vai atravessando a rua, tio. Ah, tá de brincadeira, mano. A preferência é minha. Você fica aí esperando, tio. Tá louco. Cara dá susto, tiozão. Come faixa não, tio. Anda na tua faixa aí. De brincadeira, tio. Anda na tua faixa. Ô, cara, rapaz. Olha o cara do ix35. Valeu, meu irmão. Obrigado. Mas não deu. Aqui é apertadinho, mesmo. Obrigado, mesmo. De coração. Meu irmãozinho do Hyundai ix35. Gente boa, consciente. Enquanto uns comem faixa, outros... Obrigado, tio. Só que aí a gente ficou dormindo no WhatsApp. Deu lugar pra nós, depois dormiu no WhatsApp, tiozão. Acorda aí, meu irmão. É, tiozão. É nóis. Ah, esse ferrá, tio. Vai mudando de faixa sem dar seta, depois que é buzinar. Vamos acordar, pessoal. Vamos sair do WhatsApp. Vamos acordar. Sai do WhatsApp, tio. Paral abriu. Você tá dormindo aí, tiozão. Tá de brincadeira, mano. Dá seta em cima da hora, né, tio? Em cima da hora que você dá a seta, né? Tá de brincadeira, tio. Liga a seta em cima da hora, meu irmão. Amém, glória a Deus. Mais um dia que estamos juntos aqui pra receber uma porção da palavra do Senhor. Essa palavra que é muito bacana, porque assim, eu não canso de falar, não canso de ensinar. E eu não posso cansar de praticar também. Eu preciso me policiar em relação a isso. Tiago escreveu no capítulo 3, verso 4. Observar, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. O que é que significa isso? Tiago, aqui ele tá falando sobre a língua. A língua dirigindo o corpo. Ele usa o exemplo aqui de um navio. Um super cruzeiro transatlântico, um super mega navio gigantesco. E ele é conduzido por um pequeno leme, de acordo com a vontade daquele que tá conduzindo, pilotando aquela embarcação. Você e eu, nós temos que permitir que Deus pilote a nossa vida. Nós temos que permitir que Deus governe a nossa vida. Que ele seja o timoneiro da nossa vida. Porque nós não damos conta, meu irmão. Pastor, como é que funciona isso? As palavras da minha boca, elas têm que ser as palavras do Senhor. Eu preciso começar a falar mais de acordo com o que Jesus fez, do que aquilo que eu tenho feito ou procuro fazer. Isso vai conduzir a minha vida. Isso vai permitir que Deus conduza a minha vida. Isso vai fazer com que ele seja o timoneiro da minha vida. Dessa embarcação, chamado Marcelo Vida. E aí eu vou chegar no destino. Um destino bacana. Vou passar, às vezes, até por tribulações, por tempestades. Mas eu vou prevalecer. Amém, meu irmão? Que Jesus seja o timoneiro da sua vida. Que a tua língua seja conduzida pelo Senhor, pela palavra dele. E você vai ver a tua vida chegando, atravessando, fazendo essas travessias. De porto a porto. De dia a dia, de semana a semana, de ano a ano. E vai chegar do outro lado. Amém? Amém. Amém.